Bom galerinha, estamos aqui na Espoinga Hoje é portão liberado aí para a cidade inteira Então hoje vai ter muita gente pessoal, muito Vai ter uma aqui, hoje eu vi mais um meu irmão que está aqui do lado Vai ter muita, muita, muita gente Está ali também, ele não gosta de ter filmado, né gente? Muita, muita, muita gente, galera A gente só não pode entrar no show, né gente? O show é pago, né? Bom pessoal, hoje está muito movimento aqui na Espoinga Tem muita coisa boa para você comer, cachorrão, caldo de cana Aqui só não pode se perder gente pessoal Porque se perdendo aí vai ser difícil você encontrar aí Olha aqui Muito bacana gente, muito bacana Muito bacana gente, muito bacana gente Muito bacana gente, muito bacana gente Vamos lá Venmo ver Nossa Música São bons ingressos aqui para a gente ir aqui, eu e o meu irmão e a minha esposa. O pai é aqui na roda de grunge, a gente vai em outro brinquedo que é aquele lá que está rodando por lá, depois de muito tempo a gente está bem pertinho já, e para você curtir os brinquedinhos aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tanto para comprar o ingresso, quanto para você andar. Gente demais, gente, gente, gente. Depois de mais, a minha hora é esperando aí. Tchau, tchau. 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 e aí gente e assim né, com raiva porque culpa nossa culpa deles também, culpa deles também não ter explicado direito a vendedora não ter explicado direito o ingresso pra gente mas é isso aí gente não gostei muito fui falar com o gerente, o gerente tratou a gente muito mal, muito, muito, muito mal de Deus me livre de tratar as pessoas daquele jeito ali né, 30 mil pessoas aqui, só vocês, só vocês que não sabem não sei o que, tipo assim falando assim com ignorância com a gente mas é isso aí gente mas é isso aí passou, a gente usou o ingresso lá em outro brinquedo que podia e vindo pra casa gente espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal deixar aquele like pra gente o canal do Minha Nova vai estar na descrição se inscreve, deixa o like lá e é isso aí pessoal até o próximo vídeo, fui!